Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Bora lá para mais uma aula aqui em formato de live do nosso programa de aquecimento para a nova era da bailarina da vida de verdade. Diga um boa noite só para eu saber que está tudo funcionando, que está todo mundo me vendo, me ouvindo aí, porque senão eu estou falando que tem uma pacora rachada e aí não tem ninguém me vendo, me ouvindo, né, Tia Ju? Aí eu tenho que falar tudo de novo, né, Tia Ju? Então me deem um boa noite só para eu saber que está tudo funcionando, show de bola, Gesiane, boa noite! Galera do Instagram, vocês estão me vendo aí direitinho? Sim, me digam boa noite para eu saber, show, show de bola! Então vamos lá, vamos lá, sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula, né? Aqui a gente está em qual episódio, Tia Ju? Hoje é quinta-noite? Oito! Episódio oito do nosso programa de aquecimento para a nova era da bailarina Duta de Verdade. O que é a nova era da bailarina Duta de Verdade? É um evento 100% online e gratuito que vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de outubro. Se você já se inscreveu para esse evento, já está no nosso grupo de WhatsApp, parabéns por isso, sim, você deu o primeiro passo. A bailarina Duta de Verdade é aquela uma que é protagonista da sua dança. Ela sabe que ela precisa, né, nesse momento que a gente está, de internet e tudo mais, que ela precisa buscar mais conhecimentos fora da sala de aula. Então parabéns por isso. Se você não se inscreveu ainda, está em tempo, é 100% online e gratuito. A gente vai colocar o link aí no YouTube e no Facebook. Para quem está no Instagram, o link está na Viu. Ou você pode mandar um direct falando eu quero, e aí a gente manda o link para você. Mas tem que ser no direct, tá? Porque aqui na live a gente não consegue colocar o link no Instagram. Dito tudo isso, ó, show. Boa noite, Aline. Boa noite, Zezé. Cris, show. Show de bola. Olha só, dito tudo isso, gente, hoje não deu tempo nem de fazer coque, né? Né, Tieto? Nem o coque saiu hoje. Vai sair mais tarde para a aula, vamos ter que dar. Mas nem o coque saiu hoje. Está tudo bem, porque hoje o nosso olhar vai lá para os pés. Sim? Mas vamos lá. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse nosso programa de aquecimento. Essa aula aqui é uma preparação para o evento. Sim, para o evento principal da nova era. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em balé para adultos. Eu sou professora de balé especialista em adultos. Eu ajudo mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas de verdade, que dançam com confiança e com graciosidade. E para a gente dançar com confiança e com graciosidade, é importante a gente falar sobre o assunto de hoje, que é a famosa meia ponta alta. Sim? Já coloca para mim aí qual é a altura da sua meia ponta. É alta? É quase? É Jesus? Ou é socorro? Sim? Coloca aí para mim que eu quero saber qual é a altura da sua meia ponta. Brincadeiras à parte, mas a gente vai entender tudo hoje sobre meia ponta alta. Por que é importante? Quais são os erros que a gente comete na hora que a gente faz algum tipo de exercício, ou treinamento para tentar subir essa meia ponta. E principalmente, né? O que é que a gente deve fazer para essa meia ponta subir. Você vai sair de hoje aqui com um treino nas mãos para a meia ponta. Show? Bora lá. Bom, primeira coisa. O que é uma meia ponta alta, né? A meia ponta alta é quando a gente consegue alinhar o tornozelo com a frente dos pés. O que é que eu quero dizer com isso? Tia Ju, tem uma aula aberta aqui para o meu WhatsApp. Obrigada. Só fechar. Beleza. Ele vai parar de apitar. Senão vai virar uma loucura essa live. Voltando aqui. Meia ponta alta, então, é quando eu alinho a frente do meu tornozelo com o meu pé. Fica retinho. Sim, sim. Essa região aqui, ó, fica retinha. Isso é a meia ponta alta, tá? Muitas pessoas confundem o colo de pé, né? Olha lá, ó. Ó o meu colo de pé. Tá vendo como ele faz uma curva? Você não precisa ter colo de pé para ter uma meia ponta alta. O colo de pé, ele é uma formação óssea, tá? Eu já nasci assim, ok? E todo mundo que tem colo de pé já nasceu assim. E quem não tem também já nasceu assim. Ah, Mari, tem como a gente aumentar o colo de pé? Eu acho tão bonito, né? Ver aquele colo lá pra frente. Tem como aumentar. Quando a gente é criança, que o pé ainda tá em formação, até tem como estimular isso. Ao ponto da gente trabalhar um pouco mais arco dos pés, pra subir o arco do pé e tentar formar um pouquinho mais de colo de pé, tá? Mas, eu como fisioterapeuta, eu realmente não indico. A não ser que a criança tenha o pé bem achatado, mas isso a gente conversa lá na fisioterapia, né? Agora, aqui pro balé, o colo de pé, ele é puramente estético. Ele não tem função nenhuma pra sustentar a meia ponta, pra subir na meia ponta, pra subir na ponta. Função zero, ok? Então, não se prenda ao volume ali do seu osso do pé, ok? Não se prenda a isso. O que que é importante? É que você consiga subir ao ponto de deixar a região do tornozelo retinha. Se você sobe e faz uma curvinha assim, ó, tá vendo? O governozelo vai fazer uma curvinha. Se ele faz essa curvinha, significa que a sua meia ponta não está alta. Se ele faz mais curvinha ainda, é Jesus, socorro, Maria José, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Por que que é tão importante a gente ter uma meia ponta alta pro balé? Primeiro ponto. Quando a gente vai fazer balance, pirueta, chanê, enfim, qualquer tipo de giro, a gente precisa subir na meia ponta, tanto nos balances, né, quanto no giro. E aí, se a minha meia ponta fica baixa, eu acabo criando, né, primeiro que a gente acostuma o nosso cérebro que a meia ponta é aqui. Às vezes a gente até consegue ir mais, só que aí a gente trabalha tanto tempo embaixo que a gente acostuma que é aqui. E toda vez que eu subo, eu paro aqui, sendo que eu poderia ter ido mais. Qual é a vantagem da gente ir mais, da gente conseguir ter esse alinhamento? Imagina que eu tô fazendo um balance aqui, deixa eu puxar pra cima, aí olha lá pro pé de baixo, tá bom? Pé de cima não tem nada a ver com a capa só. Mas o pé de baixo tá na meia ponta alta. Aqui eu consigo ter uma linha, um eixo certinho pra sustentar o meu balance e ficar no meu balance. Se eu trabalho com essa meia ponta mais baixa, o meu eixo, ele fica distribuído lá no meio do pé, onde não tem nenhum apoio, ele não tá nem encostado no chão, né? E aí, o que que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô morrendo de fazer força com a musculatura que tá na sola dos meus pés. Sabe qual a consequência disso? Você corre grande risco de desenvolver uma facite plantar, que é uma inflamação na sola dos pés, de desenvolver uma tendinite aqui no tendão de Aquiles. E aí, é muito difícil você conseguir superar essas inflamações pra continuar com a sua dança. Então, a gente precisa buscar esse eixo, tanto pra facilitar o meu balance lá, quanto pra não gerar sobrecarga na musculatura da sola dos pés e no tendão atrás do tornozeiro. Isso é fundamental, ok? Além disso, se a gente tá pensando em ir pras pontas, né? Toda bailarina adulta deveria ir pras pontas, sim. Se a gente tá pensando em ir pras pontas, quando eu coloco ponta, eu tenho que ficar retinho o meu tornozeiro, porque senão eu não tenho eixo pra me sustentar. Se o meu tornozeiro, se a minha meia ponta é mais curvadinha, como é que eu fico retinha? Eu coloco ponta e fico lá assim, ó. Mais uma vez, fazendo força com a sola dos pés e com o tendão, gerando aí uma situação que eu posso ter lesões, ok? Então, é muito importante a gente subir a meia ponta, tanto pra qualidade da nossa dança, quanto pra qualidade da saúde dos nossos pés. Dito tudo isso, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora que elas sobem na meia ponta, né? Por mais que você pense assim, ai, nossa, mas eu faço tanta força pra subir e o pé não sobe. Então, não pensar em tudo isso. A primeira coisa que acontece, quando as pessoas sobem na meia ponta, é não saber o alinhamento certo da meia ponta. Por exemplo, ó, deixa eu virar mais o dedo desse lado. Aqui, eu tô no alinhamento certinho, olha bem pros meus pés. O peso tá dividido certinho, bem ali no centro dos meus pés. Se eu deixo o meu tornozelo cair um pouquinho pro lado, ó, eu começo a cair pro dedinho. Tô até exagerando aqui, ó, vou fazer um pouco menos. Ó, aqui eu já tô no dedinho. Quando você trabalha assim no dedinho, na hora que você tira um pé, o peso fica onde? No dedinho. E aí, você acaba caindo da meia ponta. Por isso que, às vezes, as pessoas caem da meia ponta. Outro desalinhamento que pode acontecer é você puxar muito pro dedão. O dedinho, ó, chega até a ficar fora do chão. Meu dedinho tá fora do chão. De tanto que eu tô levando o peso pro dedão. E aí, na hora que eu tiro um pé, o que que acontece? Eu caio do mesmo jeito. Então, é importante, na hora que você subir, você pode fazer assim, ó. Uma sexta posição mais aberta, mais distribuída na direção das suas pernas. E aí, eu subo, joga lá pro dedinho, volta aqui pro dedão e encontra o meio. Quando você encontra esse meio, é aí o alinhamento da sua meia ponta. Mesmo com uma meia ponta baixa, esse alinhamento é possível de ser feito. Independente de qualquer coisa. Sim, esse alinhamento é possível e ele é muito importante. Outra coisa que as pessoas erram é que aí elas começam a treinar, né? Força, fazer treino pra panturrilha e tudo mais. E aí, atropela esse alinhamento. Tu não faz o alinhamento e aí vai lá e faz os deveres assim, né? Um, dois. O que que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô trabalhando força pra minha panturrilha, pra ter força pra subir. Só que eu tô jogando essa força lá pro dedinho do pé. Eu tô trabalhando totalmente desviada, sendo que eu tinha que tá aqui. Rock, rock. Sim, aqui eu tô com o peso distribuído no meio dos pés. Terceiro ponto. Segundo ponto, terceiro ponto. Terceiro ponto. É muito comum bailarina adulta trabalhar a força pra subir na meia ponta. É importante isso, né? E aí, o que que a gente vai e faz? A gente faz... Você já fez isso? Releveu um, releveu dois, Trinta e dois releveus. Depois, trinta e dois releveus, né? Foi lá e trabalhou lindamente a força pra subir na meia ponta. Só que no balé, você não só sobe na meia ponta, mas você tem que se manter lá em cima. E essa força de resistência pra se manter lá em cima, poucas bailarinas trabalham. E aí, na hora que você tem até a força pra subir, daqui a pouco a meia ponta começa a descer. Principalmente se for um pé só. Você tem até força lá pra subir, sei lá, subir em primeira, cruzei, tirei lá o cupê, coloquei o cupê. Tô lá, meia ponta alta. Eu subi o... Vou colocar a passeio. Tô lá, passei, meia ponta alta. Daqui a pouco eu fico tentando, né? Tirar a mão da barra, minha meia ponta, ó. Vai baixando. Por que que ela vai baixando? Porque eu não tenho força de resistência. Eu tenho força pra subir, mas eu não tenho força pra me manter lá em cima. O grande problema disso, na hora que você começa com a pirueta, na hora que você tá terminando a pirueta, olha a altura da meia ponta. Já desceu. Antes do giro terminar. E aí, na hora que você vai pra ponta, a gente precisa conseguir manter-se na ponta, não só subir na ponta. E aí, muitas vezes, você não consegue também, começa a cair da ponta. Então, cuidado em trabalhar só a força de subida. É importante a gente trabalhar a força de resistência também. Além disso, muitas bailarinas querem subir a meia ponta, mas não trabalha alongamento dos pés. Eu acabei de falar que a gente precisa ter uma meia ponta, onde eu tenho alinhamento ali na região do tornozelo. O que que faz eu conseguir levar o meu tornozelo pra frente, né? O meu pé alinhado ali com o meu tornozelo. É eu ter flexibilidade aqui nessa região da frente pra conseguir chegar lá. Se eu tenho uma musculatura aqui encurtada, eu tenho dificuldade pra chegar. Então, um teste simples que você pode fazer é colocar lá a sua meia ponta, assim, coloca ela bem pertinho de você. Eu vou pôr separado pra você conseguir ver. Mas coloca ela bem pertinho de você e bate uma foto, assim, ó, com o joelho dobrado. Se você consegue manter esse alinhamento, show de bola, perfeito. Você tem alongamento do pé pra fazer uma meia ponta, ó. Se não, por mais força que você faz, fica aqui, ó, fica com essa curvinha, deixa eu virar mais, tá vendo a curvinha, ó? Fica com a curvinha, significa que você tem um encurtamento na frente da região dos pés e que precisa de alongamento, tá? E aí, como é que é a maneira correta, então, da gente trabalhar a meia ponta pra que essa meia ponta suba? Vamos colocar em prática? Bora lá? Primeira coisa, não é trabalhar força. Se você começa o seu treino pra subir a meia ponta com um treino de força, as chances são que você não vai conseguir desenvolver força com o alinhamento só dentro da meia ponta. Então, a primeira coisa é desenvolver essa questão da consciência corporal aplicada ao balé pra meia ponta. O que eu quero dizer com isso? Sobe lá na meia ponta, o mais alto que você puder, faça comigo. Pega uma cadeira aí, você consegue segurar no posto da cadeira, sobe o mais alto que você puder, estica bem o joelho, sim, em sexta posição. E agora, devagar, porque senão pode machucar, ok? Devagar. Joga bem lá o peso pros dedinhos. Sente onde tá uma sensação de desconforto no seu tornozelo. Vai tá aqui, ó, nessa região de fora, né? Lá perto do malé, o ossinho que tem ali no nosso tornozelo. Aí, perceba bem essa sensação. Olha lá pro seu pé, põe lá o peso lá em cima do dedinho, presta atenção na sola do pé, o que tá em contato com o chão. É com essas informações que eu vou informando pro meu cérebro o que é certo e o que é errado. E aqui, eu vou falar pro meu cérebro que isso é errado. Quando o meu cérebro tiver essa sensação, que o que mais tá em contato com o chão é o dedinho, meu dedão tá até fora, tá até fora do chão, não é o dedão. Sim, é o dedinho que tá em contato com o chão na meia ponta. E os meus tornozelos tão empurrando pra fora, eu preciso perceber isso, meu cérebro percebe isso e ele vai tentar apontar quando eu ensino isso pro meu cérebro. E aí, eu vou ensinar pro meu cérebro o que é errado também pra dentro, que é jogar todo o peso pro dedão. Sente lá onde você tá sentindo mais pressão. Sim, a gente sente nessa lateral interna aqui do pé, né? A partir de dentro. Ah, tô sentindo pressão ali. O que que tá em contato no chão? Os seus pés, os seus dedos, o que que tá em contato? Provavelmente, o dedão do pé, sim, o Alex, segundo dedo, terceiro, no máximo, quarto. Agora, o quinto dedo, ele não tá no chão. Eu preciso sentir todos os dedos no chão. Quando eu tô com todos os dedos no chão, eu consigo descarregar a minha meia ponta. Muito melhor. E aí você pode falar assim, impossível, meu pé, o formato do meu pé não permite colocar o dedinho quando eu subo na meia ponta alta. Sim, tem gente que tem o pé bem afunilado, né? E aí, na hora que sobe na meia ponta, o dedinho acaba ficando fora. Tá tudo bem, ok? Mas você tá distribuindo igualmente. Se você tentar colocar o dedinho, ah, eu tenho a sensação lá de fora. Não, então, eu vou voltar aqui pro centro. E aí eu busco esse alinhador. Tudo bem? O que que é importante no seu treinamento? Você já chegar lá. Vamos supor que você faça treinamento pros pés três vezes na semana. O que eu vou te passar aqui hoje, você pode fazer três vezes na semana, intercalando os dias. Então, um dia sim, um dia não. Segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado. E aí, o que que você vai fazer? Colocar a sexta posição, vai subir. Desvia pro dedinho, presta atenção na sensação, volta pro centro. Ah, isso é o certo. Vai pro dedão. Não, isso é errado. Vai pro centro. Isso é o certo. Vai pro dedinho. Isso é errado. Volta pro centro. Isso é o certo. Vem pro dedão. Isso é errado. Volta pro centro. Faz isso dez vezes. Sim, dez vezes. E aí você vai iniciar a próxima etapa do treinamento pra subir a meia roda. Sim, fiz dez vezes e agora a gente vai colocar o próximo exercício. Isso aqui é um exercício. Ele parece um exercício muito bobo se você realmente fizer de qualquer maneira. Mas, se você fizer prestando atenção na sua sensação corporal, esse exercício corrige o alinhamento da sua meia roda. Ok? E aí, qual que é a segunda fase do nosso treino? É trabalhar a força. Mas não só a força pra subir. Né? Não só o relever, o elever. mas eu preciso também trabalhar a força de resistência. Então, o que que você pode fazer? Fez esse treino de consciência corporal em sexta posição e aí em sexta mesmo você vai subir e elever. Começa lá fazendo três séries de oito. Depois, relever, né? Que eu vou levar a subir e eu subo. O que que é importante? Na hora que você subir, você tem que associar a primeira etapa. Qual foi a primeira etapa? Consciência corporal. Ah, então peraí, deixa eu subir. Nossa, eu tô subindo pro dedinho. Opa! Ah, agora eu subi retinho. Achou! Agora sim, agora tá reto. Dois e três. Precisa estar com o alinhamento correto pra fazer o treino de força. Senão, você vai ficar ensinando pro seu cérebro que a meia ponta é lá no dedinho e aí o seu cérebro vai acreditar que é lá e ele vai sempre te jogar pra lá. No relever, fiz o plié, subiu. Perceba, tô distribuindo no meio do pé. Dedão, segundo e terceiro dedo, tá no chão? Tá, beleza. Desceu, plié, subiu. Tá no chão? Beleza, desceu, plié, subiu. Tá no chão? Não, tô indo pro dedinho de novo. Volta e alinha e esse não ponta. Eu vou contar na hora que eu tiver a sensação correta. Três séries de oito de elever, três séries de oito de relever. Aqui a gente tá trabalhando de só força de subida. Mari, como é que a gente trabalha então a força de sustentação? Ficando lá em cima. Sustentando, sim. Subi lá, terminei as três séries de oito de elever e relever e aí eu vou subir e vou ficar. Um, dois, três. O que é importante nesse momento que você fica? Não deixar a meia ponta descer. Ela tem que estar o mais alto que você pode nesse momento. Força pra manter ela lá em cima, força pra manter e lá em cima faz trinta segundos. Relaxa, desce um pouquinho. Depois de novo, subiu, trinta segundos. Coloca um celular pra filmar pra ver se você não tá baixando o pé ou um espelho pra você ficar olhando. Ok? Mas é importante você treinar esse tempo de sustentação porque senão o nosso corpo começa a relaxar e eu começo a ir perdendo a força. Então, vamos recapitular. Não terminou ainda, tá? Vamos recapitular. Primeiro treino é o de consciência corporal pra meia ponta. Deixo cair pro dedinho, percebo a sensação corporal da sola dos pés, principalmente que tá em contato com o chão e da lateral do tornozelo. Volto pro centro, percebo a sensação sola dos pés laterais do tornozelo. Não sinto nada nas laterais quando eu tô alinhada, sim? E depois venho pro dedão. Perceba a parte interna ali dos tornozelos, sola dos pés. Alinha novamente. Repete isso por dez vezes. Daí a gente vai trabalhar o elever. Tô chegando no alinhamento certo, ok? Então, esse conta. Um, sobe de novo. Dois, sempre apoiada na barra, principalmente no começo, ok? Depois, relever. Duplie, eu subo. Desce com consciência. Duplie, eu subo. Opa, foi pro dedinho. Não, esse não conta. Duplie, eu subo. Agora eu fui pro lugar certo. É assim que a gente ensina o nosso cérebro o que ele tem que fazer na hora de subir na meia ponta. Não adianta eu só subir de qualquer jeito. Meu Deus, eu preciso conseguir ficar aqui. Você tá, quando você faz isso, você tá ensinando pro seu cérebro de forma errada. Ele vai entender que isso é o certo e ele vai sempre reproduzir isso. Mas quando você treina com consciência, aí o seu cérebro vai aprender o local exatamente que ele tem que chegar, que a meia ponta tem que chegar. A partir daí, eu vou treinar a sustentação. Tô lá. Ai, tô tentando ficar. Não precisa nem tirar a bunda barra, tá? Não é treino de bala, senão, é treino de sustentação. Tô tentando ficar, tô tentando ficar. Nossa, percebi que tá caindo um pouquinho. Força pra se manter lá em cima. Depois, ai, percebi que tá caindo pro dedinho. Volta o alinhamento. E aí, você vai controlando a sua meia ponta pra que ela fique. o mais alto possível durante pelo menos 30 segundos. Faz três séries de 30 segundos. Show? Ah, aí acabou. Não, não acabou. Por quê? É importante fazer alongamento pros pés. Sim, pés e principalmente a batata da perna, né? A panturrilha. Então, o que a gente vai fazer de alongamento aqui? Um alongamento muito simples, ó. Colocar a meia ponta no chão. Sim, ó. Deixa eu ver como que eu posso mostrar. Vou mostrar mais pra trás, tá? Coloca ali a meia ponta no chão e faço um pie. Sim, e força essa meia ponta pra frente. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô alongando os flexores dos dedos. Ok? Quando eu faço isso, eu alongo os flexores do dedo. Não preciso de faixa elástica, de nada. Tem faixa elástica? Show de bola. É lá no meu canal no YouTube, você vai lá e coloca. Balé online em Mare, pés fortes. Você vai ver lá meia ponta, você vai ver lá uma porrada de exercício de fortalecimento pros pés e pernozelo e alongamento pros pés e pernozelo. Show? Mas aqui, a proposta é que você faça com o que você tem. Não tem faixa elástica, tá tudo bem. Vou lá, fundo, clio lá, alonguei os flexores de dedo. Show de bola. Agora aqui, eu vou alongar a frente do tornozelo. Os dedinhos vão pra trás. Não é peso pra baixo, é peso para frente. Eu preciso sentir essa região aqui da frente, como se eu estivesse numa chinelina. Existe um equipamento que se chama chinelina, que a gente pode alongar a frente dos pés com ele. Mas se você fizer isso aqui, é a mesma coisa, eu forço lá pra sentir a frente do tornozelo alongando. E depois, o terceiro alongamento, que é pra panturrilha. Você trabalhou a panturrilha horrores, você precisa alongar ela, assim. E aí, o que a gente vai fazer? Colocar o pé de trás muito bem alinhado. Cuidado, vai, galerinas, que a gente costuma ficar no deor assim, ó. E aí, eu alongo as fibras torcidas. Elas ficam torcidas. E o alongamento não é tão eficiente. Então, alinha bem. O calcanhar tem que ficar retinho lá pra trás. E aí, eu jogo o peso aqui pra frente. O joelho tem que estar esticado. Sim, estica bem o joelho, quadril, virado pra frente, força um pouquinho lá na frente. Você vai sentir o gastrocnêmio gritando ali atrás. Fica aqui por 30 segundos. Só que a nossa batata na perna ela não é feita só pelo gastrocnêmio. Ela é feita pelo sóleo também, que é um outro músculo. E pra alundar o sóleo eu preciso dobrar um pouquinho o joelho. Aí, eu dobro um pouquinho mantendo o calcanhar no chão. Não adianta subir o calcanhar. Subiu, perdeu o exercício. Calcanhar no chão, joelho dobrado. Aí, eu tô alundando o sóleo mais 30 segundos. Voltei, estiquei. Beleza. Sim, vou fazer a mesma coisa com a outra perna. Ok? Então, esse é um protocolo de treino que você pode iniciar a fazer três vezes na semana. Faça isso por 15 dias. 15 dias você já vai sentir diferença na sua meia ponta. Se a sua meia ponta não estiver tão baixa, se estiver mais ou menos no quase, aí você vai trocar o treino. O que você vai fazer? Basicamente as mesmas coisas, só que agora em primeira posição. Então, eu tô lá em primeira posição, subi, vou desviar pro dedinho, vou alinhar, vou jogar pro dedão. Alinhar, dizia pro dedinho, alinha, joga pro dedão. Essa é a parte da consciência corporal. Depois, o que eu vou fazer? Elever. Lembra? Sobe, tô alinhada, ou tô caindo pro dedinho? Ah, não, eu tô alinhada. Então, esse conta. Sobe de novo. Sim, três séries de oito. Depois, eu vou fazer relever. Afunda e sobe. Chegou no alinhamento correto? Ah, cheguei. Então, esse conta. Afunda de novo, sobe. Não, nossa, agora eu caí pro dedinho. Volta a linha. Depois, vai pra terceira fase, que é o quê? Resistência. Tô lá em cima, em primeira posição, e vou manter aqui 30 segundos em primeira. Desceu, vai fazer os alinhamentos. E aí, a gente tem uma terceira fase. Uma terceira fase, deixa eu falar, já foi bastante, né, Tia? Nossa, a Tia Mari falou bastante. Vamos, vocês querem saber a terceira fase? Me contem aí, se vocês querem saber a terceira fase, eu passo a terceira fase. Vamos ver. Alô de Portugal, show! Isso aí, olha o comentário da Maria Martins. Alô de Portugal. Gente, eu fiz, eu tô pedindo pra vocês comentarem, mas é pra vocês comentarem de verdade, enquanto eu dou uma bebidinha de água, eu conto lendo bastante, tá? Põe aí, Tia Juproley. Alô de Portugal, viva a bailarina adulta, viva a professora Mari, gratidão pela dedicação. Parabéns a todas as bailarinas adultas que derrubam preconceitos e não tem medo de viver seu sonho. Adorei, Maria Martins. Hashtag bailarina adulta de verdade. Isso aí. Show de bola. Vamos lá. Depois que você fez... Quero, então vamos lá. Olha só. Depois que a gente fez esse treino, 15 dias em sexta posição, mais 15 dias em primeira posição, então depois de um mês, aí você vai começar a escalar o treino. Todo treino, a gente só melhora se a gente vai escalando, se ele vai ficando mais difícil. Sim? Na academia, sim, não é? A gente começa lá fazendo academia, põe lá, dois tijolinhos, pega um altar de dois quilos, quase morre, passa um mês, o professor, o personal vai lá e põe mais carga. O que ele fez? Ele escalou, a gente. Ele tornou o exercício mais difícil. Aqui no balé também tem que ser assim. Então, depois que você fez um mês, 15 dias a primeira fase, 15 dias a segunda fase, a gente vai para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Um dos grandes problemas das bailarinas adultas é que a gente consegue até ter uma meia ponta alta com dois pés no chão. Quem aí passa por isso? Na hora que tira um pé, aí a meia ponta cai. Colocar com a canataia aqui. É automático, né? É, isso é automático, automático. Por que que acontece isso? Porque a gente faz treino de força com um pé só, só essa primeira e segunda fase. A gente precisa fazer a terceira fase. Não dá para pular e tapa, ok? Presta atenção nisso. Se você pegar o que eu vou te passar agora e começar por isso, você vai desenvolver pacite plantar e vai desenvolver tendinite. Você não pode pular e tapa. Quinze dias com o trabalho em sexta posição, quinze dias com o trabalho em primeira posição. Depois eu vou para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Vou estar lá em cupê, assim, coloca lá um cupêzinho e vou perceber. Se eu estou caindo para o dedinho, consciência corporal agora, e volta, e estou caindo para o dedão, volta, busca o alinhamento com um pé só. Às vezes, só o fato da gente tirar um pé do chão, o quadril roda. Quando o quadril roda, ele descompensa o nosso pé e aí a gente começa a cair do dedinho. E aí, quando você força para voltar, você percebe que o quadril rodou e aí você volta para o seu alinhamento. Então, é importante trabalhar a consciência corporal de um pé só também. Depois, você vai passar para a segunda fase, trabalhar a força com o pé só. Estou lá, ó, P, sim, e vou subir. Um, e desce, meia ponta alta, bem distribuída. E dois, e desce, e três, e desce, três séries de quatro, tá bom? Para não sobrecarregar demais. Começa com três séries de quatro. Depois, vou com a outra perna, mais três séries de quatro. Depois, eu vou fazer relever. Vou lá com a perna no cupê, faço o foldy lá, né, o pliezinho, e soque. E faz o foldy e soque. E repete com a outra perna. Depois, eu vou trabalhar resistência. Vou tentar ficar aqui 30 segundos. depois com a outra perna, 30 segundos. Sim? E aí, vou fazer os alongamentos. Bailarina linda do meu coração. Se você pular a etapa, vai dar ruim, e eu já estou avisando, tá bom? Olha o corpo em mim. Se você não fizer o alongamento do final, vai dar ruim também, tá? Se você quer dançar por muitos e muitos e muitos anos, você precisa de um corpo saudável para isso. E para isso, é importante a gente cuidar do nosso corpo. E o alongamento ajuda a gente a cuidar do nosso corpo. Tá bom? Show de bola? Vamos recapitular? Bora recapitular? Dúvidas? Bom, primeiro ponto. Quando a gente sobe na meia ponta, eu preciso ter a consciência que eu preciso subir o mais alto que eu posso. Vai lá, faz uma filmagem, uma foto, de lado, assim, do jeito que eu estou, e vê. Tem alguma curva na frente do seu tornozelo? Na minha tem agora. Tem uma curvinha ali. Aqui está reto. Aqui tem curva. Se tem curva, significa que a sua meia ponta não está tão alta como ela poderia estar. Pra quê? Pra ajudar no seu eixo, pra balance, pra giro, mas principalmente, pra evitar a sobrecarga da sola dos pés, tendão de Aquiles, desenvolvendo facídeo e tendinite. Ok? Beleza. Preciso trabalhar mesmo a minha meia ponta. Ok. Vou fazer o teste da meia ponta. Quando eu coloco lá a meia ponta com a perna dobrada, né? A minha... Faço o máximo de força pra frente. O meu pé ainda faz curvinha, então eu preciso de alongamento pra esse pé. Ah, não. Ele fica retinho. Beleza. O problema provavelmente está sendo no fortalecimento. Mas, independente disso, você vai ter que trabalhar o alongamento também pra ajudar a musculatura no fortalecimento que você fez. E aí, sim, a gente parte pro momento de treinar a nossa meia ponta. O principal erro que as bailarinas fazem, elas treinam força, sobe, relever, relever, mas de qualquer jeito. E aí não foca no alinhamento dos pés e acaba educando o cérebro de que subir na meia ponta é assim. E assim, eu tô completamente errada. Eu preciso subir na meia ponta de forma alinhada. Porque isso vai dar estabilidade pro meu tornozelo. E aí, a gente precisa, na hora que for fazer o treino, começar pela consciência corporal. Vai pro dedinho, volta pro centro, vem pro dedão, alinhou. Não, beleza, já entendi onde é. Ok, na hora que você fizer o treino de força de elever, veja se você tá chegando no ponto certo. Se você não tiver chegando, opa, esse não contou. E aí eu vou contar a partir da hora que eu tô fazendo certo. Passa pros releves, sim. Depois passa pra força de sustentação. Fica lá um tempinho, não precisa nem tirar a mão da barra. E depois faz os alongamentos que eu passei aqui. Ok? Essa é a primeira fase. Mesmas coisas em primeira posição na segunda fase. Mesmas coisas com um pé só, em cupê, na terceira fase. Lembrando que isso deve levar aproximadamente 45 dias pra você chegar aí no final de tudo. Show de bola? Tia Júlia, que engatei o... É, pô. Vou respirar um pouquinho agora. Show, meus amores. Que bom, que bom. Salva aí essa... Faz as anotações, essa aula que ela sai do ar quando o nosso evento principal começa, que é a nova era da bailarina Duta de Verdade, que vai acontecer de 17 a 23 de outubro. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. É 100% online, gratuito. E lá eu vou te ensinar como é possível você dançar o seu primeiro solo com confiança, com graciosidade, em menos de três meses. E pra isso a meia ponta é importante. Então já começa a treinar ela agora. Ok? Uma dica extra? Faz a foto da sua meia ponta e guarda ela. Aí você faz o treino, 45 dias ali bonitinho, e faz outra foto. E depois me manda. Eu quero ver o seu antes e depois. E quem for começar a fazer esse treinamento da meia ponta, marca a gente lá nos stories. Marca. Estou começando, se compromete lá com a gente pra fazer o treinamento. Exatamente. Vai lá, faz um videozinho dos pés. Não precisa nem mostrar o gosto, se não quiser. Faz um videozinho dos pés. E com certeza isso vai incentivar outras bailarinas adultas a começar a trabalhar a meia ponta também. Afinal de contas, gente, se a gente não se unir com bailarina adulta, ó, adeus, baubau. Sim? Então é importante a gente fazer pela gente, pegou outro também. Show? Fechamos? Tem um recado importante. Hoje a gente liberou no e-mail o conteúdo VIP pra quem se inscreveu no evento. Aquele um que a pessoa pode escolher qual nível que ela tá, Tati? Exatamente. Gente, mega novidade, tá? A gente liberou hoje. Quem se inscreveu no evento, corre pro seu e-mail. Porque a gente liberou hoje acesso a aulas gratuitas, sim. E lá você pode escolher o seu nível. Pra quem tá começando o balé do zero, tá pensando em começar, você consegue escolher do zero. E aí você vai ter aulas focadas no detalhe de cada movimento pra você trabalhar o balé do zero. Pra quem já faz balé, né? Já faz, já passou a aula presencial ou online, ou já fiz balé, já sei bastante coisa, você tem condições de ir pra área ali de quem já fez balé. E aí são aulas um pouco mais desafiantes, tá? Todo mundo tem acesso às duas coisas e fica aí a consciência de você, de cada um de vocês, de escolher o conteúdo que realmente faz mais sentido. O que eu indico? Começa pelo do zero. Vai lá, assiste um pouquinho. Se você achar que realmente é muito básico pra você, aí você muda pro outro conteúdo, tá? Mas essa é a minha indicação. Lembrando que esse conteúdo VIP também vai sair do ar lá quando a nova era começar. Então, já vai lá agora, assiste. Já começa seu treino hoje de meia ponta alta e já começa suas aulas hoje mesmo. Pra quando a gente chegar lá no dia 17 de outubro, você vai estar assim, ó, no clima pro nosso evento, a nova era da bailarina. Muito de verdade. Fechamos, Tia Ju? Fechamos, então. Beijos pra vocês, que eu dou aula daqui 20 minutinhos. E eu vejo vocês amanhã às 9 horas da manhã com mais uma aula aqui com vocês. Show? Beijo. Bora lá, galera.